Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Agradeço a presença de vocês aqui, a gente vem de uma continuidade, que é o seminário de Pernambuco da Pernambuco, na Câmara da Pernambuco da Algarve, que é a sua participação nesta semana mais, que é o curso social de Pernambuco de Carvalho, tivemos a volta da Chico Domins, que hoje eu já estou pensando aqui com a professora doutora, Domins, professora da Unisul, que fez o seu doutorado aqui neste programa de educação, e sempre presente na outra também, a professora Lidia Presente, colega da USP, e que está aqui neste momento conosco para dar continuidade ao seminário especial. Após esse momento, nós vamos ter a entrevista Chico vai sentar, justamente, né? e vai fazer uma entrevista, mais ao pé do ouvido, mas para o presidente, mas eu acho que por ter esse momento, neste primeiro momento, nós apresentarmos, né, a professora Lidia inserida no contexto dessas atividades, não uma entrevista isolada, mas que ela se desloca da USP até aqui, né, para estar conosco, e a gente já agradece novamente, agradecemos ontem, e agradecemos novamente, porque sabemos da informação do seu trabalho, do quanto colaborou para a defesa da Chile, ontem, e que provavelmente a entrevista também será depois uma referência para outros colegas que pesquisam interando em educação, tá? Agradecemos aqui ao professor Douglas, professor do Design, que está atrás da Câmara, né, que vai nos ajudar nessa etapa, e também está aqui fazendo o seminário. Aos intérpretes de Libras, né, o Diogo, é a Luana, e a Viviane, que nós temos a, só me ajudei o nome da, da menina, tá? Luana. Luana, desculpa Luana. E a Luana, né, que faz o seu mestrado em tradução aqui na USP. Os demais são estudantes do programa de pós-graduação em educação, aqui da USP, de diferentes linhas. Então, nós temos estudantes da linha Educação Infância e da linha F. Tenhamos uma boa noite. Seja bem-vinda, minha. Muito obrigada. Eu sou muito convida, estou muito contente e espero, de fato, colaborar com vocês. Para quem estava ontem, só para lembrar, assim, quem não pôde estar ontem na defesa da Chile, a professora Neide Luiza de Rezende, Lucia, desculpa. Lucia de Rezende, possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado também pela USP, e é professora naquela instituição, né? A professora tem se dedicado a trabalhar, assim, com grande dedicação no que diz respeito à literatura de educação. E daí, isso para nós é muito importante, é muito caro para as nossas pessoas. Eu acho que a gente tem que ter caminhado muito juntos. Então, vamos iniciar nossa entrevista com a professora Neide Luiza de Rezende, da USP. Professora, gostaria de solicitar a senhora que falasse um pouco sobre a sua formação e sobre as pesquisas desenvolvidas no momento. Bom, eu venho do curso de Letras, que eu fiz na década de 70. O meu curso era português russo. Aí eu fui para a Europa, no meio do curso, em 75. Fiquei um tempo lá, fiquei cinco anos fazendo, trabalhando com literatura. Eu fiz Sociologia da Literatura na Ecole d'Occitur, lá de Paris. E daí, depois voltei para o Brasil, continuei meu curso, mas só com o curso de português. Então, eu terminei na década de 90, depois fiz mestrado em Teoria Literária. E iniciei o doutorado em Teoria Literária, mas aí entrei na Faculdade de Educação e migrei para meu doutorado para a Educação. Eu mantive uma parte, um viés, que era o estudo da obra do Zó de Andrade, mas aí trabalhei com o Zó de Andrade para estudantes. Então, já pensando nessa possibilidade de como lidar com a literatura no ensino básico. Essa literatura mais difícil, mais complicada, que era essa dita mais complexa, que era essa do Zó de Andrade, do Mário de Andrade. Então, eu tinha um interesse, o meu interesse, especialmente era trabalhar com o ensino de literatura. O que eu faço no nosso grupo de pesquisa, na pós-graduação, eu tenho uma disciplina, que é disciplina literatura e ensino. E tenho no meu grupo de pesquisa também, a gente lida principalmente com o ensino de literatura, com a leitura literária. E também com a formação de professores. Claro que na graduação, minha disciplina, a metodologia do ensino de língua portuguesa, lida também, evidentemente, com a língua, com o ensino da língua, com o ensino da literatura. Tudo junto. Mas a pesquisa, ela tem sido orientada mais no sentido de estudar ao modo de ensino da literatura, ou seja, como se configura o leitor no ensino básico. Ok. Então, pensando nessa sua linha de pesquisa, gostaria de começar a nossa entrevista perguntando o seguinte. Em um texto publicado em 2011, a senhora afirma que o ensino da literatura na escola tem contribuído para o fracasso da instituição escolar. Esse fracasso ainda é uma realidade no nosso país? E em que medida o ensino da literatura pode contribuir para essa situação? Bom, eu acho que, na verdade, não é que contribuiu para o fracasso da escola necessariamente, mas veio junto. São questões que estão intimamente ligadas. A gente sabe hoje que a literatura tem desaparecido mesmo da escola. E o trabalho com a literatura, de que tipo de literatura for, quer dizer, claro que se pensa no ensino médio, no estudo do cânone, o cânone escolar. E no ensino fundamental trabalha-se bastante, se propõe que se desenvolva no aluno o gosto da leitura. Mas, aparentemente, pelo que temos observado nos relatórios de estágio, no trabalho com os professores, nas pesquisas de campo que a gente faz, tanto a leitura do texto do ensino médio quanto do ensino fundamental, ela tem efetivamente desaparecido, no sentido de que a literatura foi substituída por outras coisas. Então, o ensino, a literatura, o seu ensino, a leitura do texto, ele foi substituído por aspectos mais objetivos, que é uma objetividade que a escola parece que tem buscado. Cada vez mais a reflexão, a fruição das obras se afastaram. Cada vez mais, não há cada vez mais, já faz algum tempo que desapareceram. Então, nesse sentido, pensando na aula de língua portuguesa, que é a disciplina, as aulas de língua portuguesa que configuram uma disciplina que tem um maior número de aulas, uma carga horária maior, o que os estagiários observam, por exemplo, o que dizem os professores, e o que se observa quando se fazem essas pesquisas, é que há uma dispersão enorme na sala de aula, essas aulas são praticamente inexistentes, há um grande afastamento da expectativa dos alunos ou daquilo que eles acham que seja importante, importante para a cultura deles, daquilo que é ensinado na sala de aula. Então, nesse sentido, a literatura, que é um fator, como diz Antônio Cândido, de humanização, de conhecimento do outro, de possibilidade de interação entre as subjetividades, entre as consciências, pessoas, né? Esse é o fator que daria aos alunos e à escola uma possibilidade de maior sensibilidade, uma educação da sensibilidade, isso tem ainda existido. Então, o que a gente vê é uma... A escola hoje, sem nenhuma, sem, não sei se dizer nenhuma, talvez seja excesso, mas com muito pouca, porque pouca possibilidade de integração e de reflexão e de subjetivações mais, subjetividades mais... mais... congruentes, né? As pessoas, os alunos com uma disciplina mais consciente, talvez, né? O que a gente vê é uma dispersão enorme, uma falta de... respeito, inclusive, pelo próximo, a indisciplina e tal. E eu acho que, nesse sentido, a literatura, as leituras, a discussão que isso poderia gerar e que não existe, poderia, sem dúvida, ajudar nessa... né? Nessa recuperação, digamos, de uma escola mais interessante para os alunos. Eu acho que há muita coisa aí que é... preciso observar com relação ao desaparecimento das humanidades da escola, das disciplinas que propiciam aos alunos a possibilidade de uma reflexão, de um posicionamento, de uma observação da própria subjetividade, de uma relação com o outro. Então, ainda nesse viêncio, nós sabemos que as políticas públicas de incentivo à leitura têm proporcionado a grande parte das nossas crianças em idade escolar o acesso à produção literária de qualidade, pelos vários projetos e programas do governo, né? Esse investimento que teve pelo menos até 2015, 2016. Sim. Por que, na sua opinião, ainda temos estudos que apontam baixo rendimento e leitura de muitos dos nossos jovens, se essas políticas já iniciaram há tantos anos atrás no nosso Brasil? Então, essa é uma questão. Essas políticas, elas deram visibilidade ao livro, né? Então, foi importante. Foram ações importantes por parte dos governos. Então, você tem tanto no nível federal quanto no nível estadual, em diferentes níveis, municipal também, políticas de incentivo à leitura, no sentido da distribuição de livros. Agora, a gente tem tido, o que tem faltado muito são políticas de leitura, de formação de leitores. O que é diferente. Então, a gente sabe que esses livros chegam às escolas muitas vezes, são selecionados, às vezes, pelos professores, mas, muitas vezes, não chegam aos alunos. E, se chegam aos alunos, muitas vezes chegam, sim, os alunos não veem interesse nisso. Então, a gente sabe, às vezes, eles vendem o livro, trocam o livro por outras coisas. Então, o livro é distribuído, mas como não existe essa, o que fazer com esse livro, a consciência do que fazer com esse livro, né? Ou seja, uma didática da leitura, né? Uma política de formação de leitores, por exemplo, as formações continuadas de professores na formação em serviço, seja por meio das universidades, o que tem sido mais raro. Em geral, eu estou pensando em São Paulo, a formação dos professores, eles são feitos nas diretorias de ensino. São os professores que vão para a diretoria de ensino e têm lá a sua formação, né? Então, o que a gente tem visto é que há pouca formação no sentido da perspectiva da leitura literária. Tem havido uma formação mais insistente com os novos paradigmas do ensino de língua, que são os gêneros do discurso, então, de viés bactriniano, então, esse ensino da literatura passa, entra como gêneros, então, a crônica, o conto, né? Então, eles são trazidos e são ensinados como forma de domínio, de estruturas ou de formas de composição, né? Então, você tem lá a narrativa de enigma, que faz parte das apostilas, por exemplo, do governo de estado, o ensino de crônica, mas é muito curioso porque esse ensino que poderia, de fato, tudo bem, é um gênero como, né, outro gênero que tem a sua especificidade, poderia ser trazido também, são textos curtos importantes como modo de fruição, né, de ler e curtir, né, em sala de aula que os alunos entendessem, tanto que houvesse, de fato, uma leitura, né? Mas, não, o que a gente vê tanto nos livros didáticos, na maioria das vezes, quanto nas pesquisas que a gente faz junto a esses espaços de formação, é que tem ali um desejo de classificar, de identificar e não de fluir também. Então, eu acho que isso, é isso que a minha resposta é, basicamente, é essa. Não tem, o livro tem visibilidade, mas o leitor ainda não tem visibilidade na escola. Ok. Então, como é que a escola pode aproximar os jovens da leitura dessas obras literárias significativas ou de valor estético? Essa ou essa não deve ser uma preocupação da escola? Eu acho que tem que ser, e aí eu volto à primeira questão, né, pensando que o aluno, que esse leitor, essa aproximação que se tem que fazer dos livros, isso é fundamental, né, para criar uma nova, um novo modo de ensino, né, uma nova ética, talvez, em que os alunos possam ter voz, né, porque eu acho que hoje a cultura dos jovens tem ganhado um espaço muito grande e tem dado um empoderamento a eles. A gente pode considerar que essa cultura, os professores acham que isso, ah, eles só falam em funk, que é verdade, tem muito disso, em rap, não sei o que, então é uma cultura muito desprestigiada pela escola. Mas também não é só isso, acho que tem isso, mas também tem outras formas de apreciação da cultura. Então, você tem o rap, você tem o funk, mas você tem outras, tem os desafios que eles fazem, os slams, os saraus de periferia, tem as leituras que eles fazem dos best-sellers, tem os best-sellers, tem as narrativas televisivas, tem mil formas de fruição, né, que não são as formas legitimadas pela escola. Então, eu não acho que isso a gente tem que ensinar na escola, mas isso tem que ir para o meio da escola, porque é uma cultura, eles estão muito imersos nessa cultura e a escola pode ser um espaço de reflexão, um espaço de crítica, né, então, conhecer, eu acho que uma coisa importante é isso, conhecer os alunos, conhecer isso que eles estão fazendo, que eles estão vivenciando e levar isso para a escola como modo de reflexão, fazer uma ponte entre a cultura deles e a cultura escolar, porque essa ponte não existe, né, a gente tem uma escola, uma cultura escolar baseada em, que mudou muito pouco, apesar dos novos paradigmas de ensino, tanto da língua quanto de literatura que a gente tem insistido em propor e mostrar que o antigo não funciona, é que há novas possibilidades essas de que a gente está falando, instituir um leitor mais subjetivo, mas que leve em conta um leitor que possa desfrutar, tenha um movimento mais atentivo com aquilo que lê, que possa se perceber ali, criar relação com a obra, quer dizer, tudo isso eu acho que é possível na escola, mas a escola tem que mudar muito, né, quer dizer, ela perde muito tempo com o currículo que não entra, que não bate no jovem, né, então acho que é possível, todas as novas perspectivas de ensino que vem de fora, que são construídas aqui, falam na necessidade de projetos e de participação desse aluno na construção do saber, está aí o construtivismo, já que tem décadas, né, os nossos, os grandes pedagogos, psicopedagogos com vigotes, que piagê, né, todos esses teóricos que mostram o que tem discutido e que a universidade, por exemplo, se preocupa em transmitir e ensinar, né, são teorias que chamam, que clamam para a participação do sujeito na construção do saber, né, mas aí eu volto de novo à questão da formação do professor, né, que esse professor, ele não, não, ou porque esse professor aprendeu de um outro jeito, ou porque nos lugares onde ele se forma ainda não se incorporou, o sino superior não se apropriou desses saberes novos, mas o que a gente tem é que ainda na escola esse jovem é excluído da construção desse saber, ele é de um lado e a escola está do outro, então é preciso juntar essas partes, é isso que a gente tem buscado fazer, então por meio da leitura, por exemplo, trazer para a sala de aula também a literatura contemporânea que é próxima dele, que ele possa discutir, que ele possa manifestar um saber a respeito daquilo que é dele, que ele se sinta incluído dentro da escola, que é essa cultura, porque a internet deu muito poder a eles, né, deu voz a eles, e aí essa voz eles, né, que não existia antes, né, antes era a cultura da escola, toda a cultura da escola que eles tinham era onde eles aprendiam, mas de, sei lá, de um... Então, professora, se os alunos do ensino médio estão tendo menos contato com a leitura da literatura, como os alunos dos cursos de letras chegam hoje à universidade? Esses alunos são leitores? Então, eles, normalmente, quem entra no curso de letras, né, infelizmente, por exemplo, posso falar da universidade onde eu dou aula, né, dos meus alunos que vêm do curso de letras para o curso de licenciaturas. Então, esses sim, eles são leitores, eles já passaram um certo tempo na universidade e são leitores de literatura e gostam, né. Agora, nem todos, evidentemente, são leitores. Então, quando eles entram na universidade, eles, já para entrar, tem uma seleção muito grande, eles passam por um vestibular muito rigoroso, né. Então, a USP, a FUVEST, tem milhares de candidatos, né, e seleciona muito pouco, sei lá, 10%, né, para entrar. Então, já tem uma seleção muito grande, então já tem ali alunos mais bem preparados, né, para esse curso. Também, ao longo do curso, eles se preparam muito, né. Na USP, eu sei os meus, muitas vezes, muitos relatos, depoimentos de alunos de letras que sofreram muito. Aqueles, por exemplo, que não, que tinham pouca leitura, que vinham de cursos mais precários de escolas. A grande maioria dos alunos de letras vem de escola pública, de fato, né, ao contrário de outras áreas que recebem alunos de escola particular, como o curso de medicina, que a gente sabe, mas a área de humanas recebe muitos alunos de escolas públicas. Então, muitas vezes, esses alunos, de fato, chegam, de fato, chegam com muita dificuldade ainda. E eles relatam o esforço que eles têm que fazer para acompanhar as disciplinas, para acompanhar o curso de letras. E é muito interessante de ver quando eles, em depoimentos, em pesquisas que a gente faz, em conversas, como eles demonstram, né, esse sofrimento. Como, para eles, foi difícil esse início, porque o curso requeria muito conhecimento, muita leitura, e eles não tinham. Então, tiveram que correr atrás e tal. Mas, isso não é verdade, né, muitos institutos particulares, a gente sabe, que entram, que tem curso de licenciatura em letras, né, e os alunos têm disciplinas que, de fato, não requerem tanto envolvimento, tanto esforço. Então, a gente sabe que tem muitos institutos superiores que preparam mal esses alunos para dar aula na escola básica, né. São cursos que repetem, na verdade, um ensino já mais convencionado, mais tradicional, e não entram com novos ângulos de visão, disciplinas mais atualizadas, sobretudo na área, né, da linguística, que hoje tem correntes e tem, já, trabalho de pesquisa e de mudança. Tem, de fato, propõe novos paradigmas para o ensino da língua, né. Então, é possível dizer que esses alunos saem, sim, mal preparados, alguns saem mal preparados e ensinam aquilo que aprenderam. Então, há uma reprodução na escola básica de uma formação já precarizada. Então, os alunos que vieram da escola pública com mal preparo foram para a escola particular, para institutos particulares superiores ou faculdades particulares, que também formam mal, e voltam para a sala de aula com esse mesmo problema. Então, a gente tem um problema grave de formação. Mas você tem também os alunos que vieram de escolas públicas, boas escolas públicas, que têm formação, mas que lá na escola pública e lá nas boas universidades, não só as públicas, mas tem muito boas particulares também, que saíram desse curso superior bem preparados como crítico literário, como leitores e tudo mais, mas que tiveram pouca possibilidade, pouca formação para o ensino, para o ensino da literatura ou o ensino da leitura. E vão para a sala de aula, de certo modo, ensinar, achando que vão ensinar especialistas em texto. Então, a gente tem um problema muito grande, que é um ensino mais técnico, por exemplo, trabalhar com poesia. Poesia é, se você não fruir, se você não lê, se você não lê em voz alta, se você não sentir o ritmo dessa poesia, se você não tiver essa vivência com a língua do poema, não adianta nada você ir lá e ensinar técnicas, a escansão do poema, ensinar esquema de rima, ensinar questões de análise de poema, isso não é ensinar, isso não é trabalhar com poesia na escola, isso não é ensinar poesia. Então, esse ensino falta muito na universidade, tanto na pública quanto na particular, tanto nas boas quanto nas ruins, eu acho, é uma didática da literatura. Um ensino, disciplinas que trabalhem com o ensino da literatura. Não é a mesma coisa você ensinar para ensino básico e ensinar na universidade. Quer dizer, claro, na universidade você vai aprender a entender um texto, conhecer o texto, vai ler, vai fazer uma análise. Isso é importante. O professor que vai para a escola básica tem que ter esse conhecimento. A universidade tem que também formar esse leitor para a escola básica. Como você, como ensinar um aluno, como lidar com a leitura literária na sala de aula, com o ensino de literatura. Eu posso falar ensino de literatura, mas significa que o aluno, que eu não vou ensinar, eu não vou formar um especialista de texto. O especialista de texto depois pode ir para a universidade, pode se formar na universidade. Mas na escola, ele tem que, esse leitor tem que ler, ele tem que se formar. Não se forma um leitor ensinando sobre o texto, se forma um leitor lendo o texto. Então, tem muitas atividades de meta-leitura. Então, o cara lê mal, mas já vai ter que responder perguntas, tem que entender, fazer exercícios de compreensão e explicação do texto. Isso, tanto livro didático, quanto ficha de leitura de livro e tal, propõe isso. O que tem mostrado, cujos ensinos têm mostrado que isso não funciona mais. Porque o aluno não lê mais. Então, eu estou ensinando, estou fazendo questões sobre um livro que não foi lido. Então, o aluno é um profissional, no sentido de ligar essas dificuldades. Então, ele vai ler resumo, vai baixar na internet, resumo, vai fazer perguntas na internet, faz pergunta no Facebook. Quer dizer, ele pode se virar bem sem nunca ter lido a obra da qual ele está falando. Então, acho que o professor que sai do ensino superior para ir dar aula no ensino básico, ele tem que estar atento a essas questões, ele tem que estar atento que hoje a escola não funciona para a leitura mais, porque não se ensina a leitura mais, não se lê mais na escola. Então, acho que a escola ainda é um espaço de leitura. Esse espaço tem que ser criado. É muito difícil, de fato, criar um espaço de leitura porque há uma aceleração dos conteúdos, há uma preocupação em dar uma lista de conteúdos. Então, o tempo para essa produção fica diminuído. Mas eu acho que a gente tem trabalhado muito, acho que as pesquisas e tem tido muita proposta. Os próprios documentos oficiais têm batido nessa tecla de criar mecanismos, métodos e estratégias para possibilitar a leitura de um texto. Por exemplo, no ensino médio, o tempo que a escola se ocupa com o ensino de história, com decoreba de estilos de época, com a linha do tempo, com a lista de autores, eu acho que, na verdade, isso aí podia facilmente ser substituído por leitura de uma obra. Ah, eu vou pegar uma obra do Ruma de Cíceres, vou ler esse texto e vou ver o que essa obra me diz sobre esse tempo. Isso seria muito bacana. E trazer também para a escola uma discussão sobre essa leitura que os alunos fazem fora dela. Isso teria um tempo, não se trata de ler dez livros num bimestre, num semestre, não. Eu acho que aproveitar a leitura que eles já fazem fora da escola e uma leitura legal, que possam ler em sala de aula. O Daniel Penac, do livro Como um Romance, ele disse que eu comecei a ler, você ler um capítulo, ler outro, isso não é perder tempo. O problema é que, se você faz isso, muitas vezes, como alguns professores dizem, os pais chegam e dizem, quando é que você vai começar a dar aula? Então, a leitura não é vista na escola como aula, como conteúdo. É excluída. Então, acho que é isso. Então, nesse sentido, a função da literatura na escola, primeiro, deveria ser formar o leitor literário, ou aproximar o aluno da leitura. Acho que sim. Acho que ler, acho que é importante ler. Sem ler, se você não ler, não dá para escrever também. Então, atividades de leitura, momentos de leitura, e depois não só ler na escola. A escola tem que sair também dos muros dela. É importante promover atividades, lidar com o que acontece fora da escola. Por exemplo, a perspectiva dos gêneros do discurso bactiniana, ela não é... Quando se começou a propor isso como paradigma de segunda língua, como método, como teoria e como método, se esperava que essa relação entre o difólio e o difólio e o difólio pudesse ocorrer. Então, por exemplo, uma possibilidade. Por exemplo, o aluno vai fazer uma reportagem, aprender a reportagem. Poxa, ele tem que sair para fora, ele vai conhecer o fulano de quem ele está falando, quem ele está entrevistando, cuja personagem faz parte da disciplina dele, da matéria dele. Ele vai entrevistar, então, ele vai fazer várias coisas, não necessariamente dentro da escola. Quer dizer, alguns gêneros possibilitam esse... trazer essa sociedade, digamos, esse mundo para dentro da escola por meio da linguagem. A literatura é a mesma coisa. Tem experiências muito interessantes feitas fora da escola. Então, o aluno de ensino médico, que já não é mais uma criança, ele pode participar dessas atividades. Ele pode se abrir, ele pode, inclusive, trazer elementos da cultura dele para dentro da escola. Quando o professor, por exemplo, diz para um aluno... quer trabalhar... Um exemplo que sempre me incomoda, por isso eu falo dele sempre. O professor acha que, para ensinar a cultura do aluno, ele vai ter que ensinar, ele vai ter que trazer essa cultura para dentro da escola. Então, por exemplo, pegar um rap, traz um rap e ensina a letra do rap. Vai analisar a letra ou vai buscar entender a letra do rap dentro da escola. É uma bobagem. Ele vai ensinar rap para os alunos? O que é isso? São os alunos que conhecem, os alunos que tragam, que discutam, que mostrem as tendências, que discutam as tendências, que comparem, que polemizem, que apresentem essas variedades que eles conhecem. Então, e aí o professor organiza a aula, aí o professor organiza essas correntes. Isso seria muito interessante. Então, você tem muitas possibilidades de fazer esse trabalho, de abrir a escola para uma cultura na qual os jovens estão imersos e que eles precisam... e que eles querem discutir. Eles querem discutir. Quando você pede para eles falarem por que o rap deles, que eles gostam, é melhor que o do outro, as ideias pululam, são muito ricas. E eles gostam de escrever poesia também, por exemplo. A gente fez uma experiência na escola com alunos do Ensino Médio, até publicado no nosso site, sobre eles escrevendo poesia. A partir de um trecho em prosa, eles construíram uma poesia. Nossa, eles fizeram coisas muito interessantes. Eles próprios escrevem. Eles escrevem muito letra de música. Mas, jamais mostrariam isso na escola porque não encontram espaço. Então, acho que é preciso aproveitar isso e fazer com que essa leitura, a leitura do professor, a leitura da escola e a leitura do aluno possam se encontrar. Uma possa potencializar a outra. Por que eles gostam de determinada coisa? O que os atraiu na leitura de tal texto que eles estão lendo? O que os atraiu no blog que eles gostam de frequentar? O que é que tem ali de interessante? Organizar na sala de aula. E aí, o papel do professor é essencialmente esse papel de mediador também. Organizar de organizador, de selecionador do material que esse ano nos traz. E tem que ter espaço para isso. Tem que ter espaço para a participação deles. Senão, a aula vai continuar sendo o que é, hoje, uma confusão. Ok. Agradecemos, então, a professora Neide. E muito obrigada por ter vindo até a nossa universidade. E foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pela oportunidade também de poder discutir essas questões que têm sido tão importantes para a gente na nossa pesquisa e pelas quais temos buscado colaborar com a escola. Acho que o nosso objetivo é esse. Sempre essa forma de colaboração entre universidade, ensino superior e educação básica. A gente tem que ficar cada vez mais forte. Obrigada. sertiendo a nossa pesquisa. Querido! Desculp! Opa! Opa! Adore! float! Opa! Ao administrators! Obrigado.